Olá gente a partir de agora você vai ficar conhecendo o povoado aí de Lagoa Nova 1 no município de Mulungo do Morro é uma localidade aqui que fica distante da cidade fica aqui eu viajei muito aqui por estrada de estrada de sinal para estar aqui então o tempo aí que você viu aí no muro aí dessa localidade é assim o nome dessa localidade vamos aí Lagoa Nova 1 mais uma vez frisando o nome desse lugar desse lugar e é no município de Mulungo do Morro e vamos que vamos conhecendo essa localidade eu ainda eu não conhecia nem de ouvir falar essa localidade mas agora estou conhecendo aqui pessoalmente e levando para vocês também essas imagens você aí através de sua telinha e conhecendo também vamos aí aí o sertão da Bahia aqui olha o sertão aqui como é uma localidade aqui né em nossa Bahia é viajando pelo estado da Bahia para deixar você conhece sendo essas localidades para deixar a Bahia mais conhecida que essas imagens chegam em todo o Brasil e em todo mundo então você que está aí assistindo e gosta desse tipo de conteúdo deixa aí a sua inscrição inscreva-se no canal aí e ative o sininho das notificações para você ficar conhecendo mais outras localidades pois postamos vídeo vídeos constantemente mostrando o nosso sertão da Bahia vamos que vamos aí Lágua Nova 1 no município de Mulungo do Morro Lágua Nova 1 no município de Mulungo do Morro e vamos aí gente localidade aqui olha você que aí gente que mora nos grandes centros nas grandes metrópolis olha aqui o que é uma localidade aqui na no interiorzão interiorzão da Bahia estou aqui no sábado à tarde e você aí contemplando aqui conhecendo essa localidade que eu também falei aí eu também tô conhecendo que eu não conhecia nem de ouvir falar localidadezinha pacata aqui passando aqui o pessoal aí nas suas calçadas e é isso aí gente lhe dando essa carona para você ficar conhecendo mais essa localidade receba meu abraço e minha gratidão por você está aí do outro lado nos assistindo e você na companhia de seu amigo Marcos do Marcos Gaspar sertão baiano é o município de Mulungo do Morro aí Mulungo do Morro tem uma o município tem uma extensão que é um território muito muito grande e viajamos aqui por essa localidade E levando a nossa Bahia e até você levando até você aqui os lugares mais humildes de nossa Bahia vamos que vamos aí gente você que nos assiste em qualquer parte do nosso Brasil aqui é a Bahia e aqui está aqui na Chapada Diamantina essa localidade é o interiorzão da Bahia e sendo mostrado para o para você você aí através de sua telinha contemplando aqui gente vocês vê estão vendo aí é só uma localidade aqui de estandão aqui gente vocês vê estão vendo aí é só uma localidade aqui de estandão aqui de estandão aqui aqui de estandão é só uma cidade mas tem energia elétrica antigamente as localidades não tinha energia elétrica o pessoal era de a noite dia dormir cedo pois não tinha televisão aquele tempo não tinha internet eu fui desse tempo ali eu morava um povoado também que não tinha energia e aí só que aquele raio de pico e a clareava também era com a gente chama de candinheiro que era botava o querosene dava muita fumaça era o que clareava hoje qualquer povoado tem energia elétrica tem você pode comprar sua TV seu verificador e muito também tem acesso à internet então é isso aí o povo merece o que é de bom e o pessoal vive na localidade como essa vive na felicidade aqui o pessoal pode criar sua galinha pode criar seu porco criar qualquer criação aí tem terra muita terra que o pessoal vida lavoura você viu aí tratou aí pessoal esse ano deu muito milho aqui em nossa região em nossa baía choveu bastante e é mais essa localidade aí é viajando viajando pelo estado da baía para deixar você conhecendo esse estado nosso grande estado da baía você que se encontra em outros países a baía fica localizada na região nord nordeste do Brasil e é a tranquilidade de uma localidade no interior no interiorzão da baía um povoado aqui E aí E aí E aí E aí e já e vou continuar continuar nessa estrada tô deixando aí para trás eu vim por ela não sabia dessa localidade para mim sabia que do nome que procurar um morador não vi nenhuma placa aqui falando bom então fiquei conhecendo e você também aí do outro lado conhecendo